ae moçada e galera salute amigos tudo bem 73 55 a escuta inicia agora hoje com o temos um novamente aí de volta após longo e tormentoso inverno fazendo um teste então hoje com eco power que você sabe que o rádio assim de entrada não espere muito desempenho para não espere muito desempenho mas a gente tem que dar uma variada né pra testar vários modelos aí pra vocês um rádio de baixo custo já adiantamos exatamente eu não é aquele topo de linha vamos ver desempenho dele com a long wire subindo isso aí vamos ver lembrando que quando corre frequência chamada difícil para a américa do sul as 22 horas para o pmg em nove mil quatrocentos e dez e nove mil quatrocentos e mil e quarenta e cinco quilômetros as 23 horas horário pmg em mil e cinco quilômetros 13 mil e cento e cinquenta e cinco quilômetros e à meia-noite horário pmg em nove mil seiscentos e dez mil e seiscentos e vamos ver Lembrando que quando vocês forem fazer a documentação do seletor ali para a sintonia, façam com a maior delicadeza, porque como é um rádio com baixa seletividade, tem que ter muito cuidado e é fácil escapar as emissoras. Conta a história desse rádio aqui, Rodrigo. O Rodrigo foi para o exterior e trouxe dois rádios, um para ele e um para mim iguais. Foi em 2016, eu vim para o Paraguai fazer pôr, daí fizemos a aquisição desse Neck Power aqui. Comprei duas milhares, essa aqui e mais a outra que eu peço em casa. Isso aí. O Rodrigo foi para o final de novo. O Rodrigo foi para a série de todas as escadas. O Rodrigo foi para o deserto. Ainda com o link da unidade móvel do Rodrigo está aparecendo lá, É uma homenagem à unidade móvel que sempre nos leva para fazer asagens novas na maior parte do tempo. Ela também merece aparecer os vídeos. É que hoje nós não estamos em um lado tão fechado. Hoje nós estamos em um local um pouco diferente, tem um pouco mais aberto da internet para incluir a unidade móvel no vídeo. Nós vemos lá! Muito obrigado! Obrigado! O que é isso? O que é isso? E aí Pessoal, se vocês conhecem, pessoas que se interessam por uma disputa, amigos de vocês, clique também no canal para o pessoal acessar e tal, para aumentar a nossa audiência, tem que dar uma voltadinha ainda, tem que dar índices satisfatórios. Não esqueça também de comentar aqui embaixo, de curtir, dar o like, tocar o sininho para vocês terem as atualizações, sempre me lembram. E no vídeo passado teve um amigo ali que perguntou como conseguir os vídeos, está tudo explicadinho aqui, tem na nossa descrição de todos os vídeos onde a gente tem, onde a gente adquiriu os vídeos, está tudo certinho com todos os links, é só ir lá. E aí 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 Nossa, parece um ponto de uma cúmula isso daí. A África hoje está aberta, se não faz tempo. Faz tempo que não há de sinal prático. Geralmente fica concentrado só na China, né? E na Europa alguma coisa. A África hoje está aberta. A África hoje está aberta. A África hoje está aberta. como vocês podem observar com uma long wire e mais um radinho desse sempre já dá pra brincar um pouquinho pra quem não quer gastar muito, quer ver se tomar gosto pela coisa pelo dxmo, não é uma má ideia né Rodrigo? Sim então chegamos no final, ele vai até 18 mil tá, pro padrão do rádio Rodrigo, considerações finais? É, pro padrão do rádio, custo benefício dele baixíssimo até ele vai muito bem dadas as ressalvas do projeto dele, bem simples sem maiores recursos aí, mas com a long wire ele manda bem pra uma pescaria básica é, pra brincar um pouquinho, pra matar um tempo dá né Rodrigo? Com o rádio, pro pessoal que tá iniciando principalmente ele vale bastante a pena e ele tem alguns recursos né por exemplo, ele tem dá pra escutar tem o MP3 tem entradinha que você pode conectar com o cabo de áudio ali pra você ligar um som nele, conectar um celular nele, que ele dá um amplificado e tal coloca rapidinho na FM Rodrigo, só pra eles verem o som desse rádio como é legal só que ele tem um ele tem um problema que agarra um pouco o potenciômetro e acaba começando a chiar ele tem sensibilidade qualquer sujeirinha ali só não bota muito tempo música se você entrar só dá uma passadinha pra não dar problemas de direitos autorais vamos ver o que nós conseguimos pegar aí já tá na M desperdição tá, só tirar isso é meio rapidinho pronto, tira ó, tem um som muito bom isso aí tranquilo é isso então obrigado pela audiência de vocês pelo carinho de sempre tá e é isso aí né Rodrigo isso é Rodrigo hoje veio todo elegante com suéter diferente ele quer ver se aparece alguma DXista que se interesse que ele tá com o coração aberto aí ainda valeu então moçada tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.